Vai mudar Vai mudar A tua vida vai mudar Vai mudar Quem está no controle é Jeová Como mudou a vida de Jó Assim Deus fará com você Como mudou a vida de Esther Assim Deus fará com você Acredita, pare de chorar Para frente, começa a marchar O que Deus tem prometido acontecerá Chegou um novo tempo pra você contar Vai mudar Vai mudar A tua história vai mudar Vai mudar O teu cativeiro vai mudar Vai mudar A tua vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar A tua história vai mudar Aleluia Vai mudar O teu cativeiro vai mudar Vai mudar Vai mudar A tua vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Quem está no controle é Jeová Vai mudar A tua história vai mudar Vai mudar Vai mudar O teu cativeiro vai mudar Vai mudar Vai mudar A tua vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Quem está no controle é Jeová O teu cativeiro vai mudar 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 Tchau, tchau